Salve, meu querido, minha querida, como é que você está hoje nesse dia maravilhoso de mais uma aula do Angular, até a expressão 1, né, aula 3, beleza, vamos dar continuidade então, que a gente parou lá em filtros, agora nós vamos chegar num assunto muito de beras importante no Angular, né, que é o seu controller, né, tá certinho? O controller o que é então? Ele é bem importante por quê? Principalmente porque ele é o responsável por receber as ações do usuário que vem da Vue, então você está fazendo esse uso direto do controller, né, na Vue, entendeu? E você também pode fazer com que ele seja automaticamente executado, dependendo de uma rota, onde iremos ver isso em uma aula mais pra frente, sobre o ng-router e o i-router também, porque nós vamos aprender os dois, né, velho? Essa série de Angular vai ser bem completinha, isso eu garanto para você, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Para iniciar, né, vamos criar o primeiro controller e olha como ele é fácil de ser criado, é só utilizar a função controller já concatenada no módulo onde está criando ele, né, parece o quê? Aquela do filtro, é exatamente. Então você se acostume com essa sintaxe, porque basicamente é assim que você constrói as coisas no Angular, tá? Primeiro você seta o módulo, nesse caso nós estamos criando, a gente pode só usar, claro, que vamos ver mais pra frente como fazer essas partes no módulo, claro, tá? Então, basta que criamos, criamos ali, com a função controller, passando o nome do nosso controle, e o segundo parâmetro é o array de dependências, né, que a gente até tinha falado ali do módulo, então vocês perguntam ali, ó, mas WTF, a gente já até falou o que é esse array vazio, né, vou lhe responder as dependências do controller agora, antes nós estávamos no módulo, agora estamos no controller, tá certo? Então o que são essas dependências? Como assim? O que eu injeto para o meu controller? Bom, ali é, não é o array, então você tem que passar as dependências e, 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 e também a própria função do controller. Engraçal, como assim? Vamos lá, vamos lá, que eu vou explicar melhor no quê? No código, né, meu querido? Vamos, ó, eu vou mostrar aqui, primeiro o quadriguinho que a gente vai fazer lá no nosso editor. Vamos passar essas dependências, ó, o scope e a função do controller como dependência nesse array. Então vamos lá fazer no editor. Aqui agora no nosso código, né, que eu copiei lá do slide, o que que está acontecendo? Eu tenho o meu módulo do bimim, e onde eu estou criando aquele controller e suas dependências, correto? Mas olha só, então vamos lá, então pense comigo que o scope aqui, ó, eu estou criando uma variável título que eu quero mostrar aqui em cima no H1, correto? O scope é essa cola entre o controller e a view, tá? Então vocês vão, vocês vão ver muito código com o scope, mas não no nosso curso, porque eu vou explicar isso aí depois. É, mas você vai ver muito scope aí pela sua vida, tá? E eu vou mostrar uma forma diferente de a gente trabalhar, que a gente vai seguir o padrão do John Papa, né, lembrando isso daí, tá? Vamos deixar, ó, um style guide bem definido dessa vez, tá bom? Ficar mais padronizado os nossos códigos. Então é o seguinte, eu vou até mostrar aqui, ó, a 0.3 controller, vou executar pra você ver aqui a treta que vai rolar. A treta, vamos lá, no controller, na aula 3, ó, o que vai acontecer, ó, não mostrou nada no título ali. Por quê? Por quê? Porque como que a gente vai usar essa informação na nossa view, então? A gente tem que definir onde nós estamos usando esse controller aqui, meu filho. Então vamos definir ele onde? Aqui, ó, no body. E pra eu definir o uso desse controller no body, como é que faz? Olha que simples. Data ng controller, né? Claro! Então a gente só precisa passar o quê agora, ó? O nome do controller aqui. E pronto! Está definido o uso desse controller no body. Vamos verificar então aqui, meu filho. Tá na na! Você viu que beleza, né? Então, muito fácil definir um controller. Está certinho? Vamos voltar lá pro slide? Então eu mostrei como que a gente usa isso na view. Estão acertando o nosso user controller. Depois tem que ser dentro da onde está definido o ngApp. Porque como já sabemos, o ngApp é o início que faz o Angular começar a parciar seu HTML, seu código ali. Então, não pode esquecer. Só com o ngController não vai funcionar. Está certo? Olha lá! Mas por que escrever dessa forma é errado? A gente nunca vai fazer dessa forma aí, ó. Que foi escrito assim, ó. Ó, ó. Isso aqui, a gente não vai fazer não. Tá bom? Vamos ver como que é a forma correta que nós faremos seguindo o Style Guide do John Papa. Olha lá! Né? Já falei aqui que nós vamos utilizar. Tem o link aí no nosso slide. Caso você queira, é só pesquisar, né? No GitHub lá. Angular John Papa. Saiu o Guide que você vai achar isso daí. Então, veja bem aqui comigo, já nesse slide, como é que vai ficar a nossa definição do controller. Vamos passar agora para a função controller o nome e apenas a função desse controller. Mas como que vamos passar a dependência? Como injetaremos essa dependência no controller? Olha só! Passaremos dessa forma, ó. UserController. Aí eu acesso o atributo inject e passo um array com as dependências entre aspas, tá? Então tem esse esquema aí. Você vai passar sempre entre aspas. É o nome das dependências que você está passando. Tá certo? Vamos colocar isso lá no nosso código? Pronto. Aqui, ó. Então eu fiz o quê? Colei aquele código só no meu código para verificarmos que se está corretinho como já estávamos fazendo, né? Vamos lá. Ô carai! Vamos ver. Beleza! Não quebrou. Então, ó. Você já sabe que nós faremos de uma forma diferente que é a primeira que eu mostrei. Não é certa, né? Então vamos sempre seguir dessa forma. No controller só vamos passar a função que é o controller. Ok? Então pegue essa ideia aqui que o controller é uma function, é uma função e ela vai ter seus métodos e etc. E nesse caso estamos passando e injetando o scope para que seja a nossa cola entre a view e o controller. Tá certo? Bom, vamos voltar lá para os slides para explicar mais uma coisinha para vocês. Bom, agora nesse padrão nós já sabemos como separar a função da injeção das suas dependências, correto? Deixando assim o código muito mais limpo e elegível. Claro! Agora vamos melhorar um pouco, adicionar um pouco mais de lógica nesse nosso controle fazendo o quê? Vamos adicionar um array de usuários, né? Vamos dizer assim. Então, o que nós vamos fazer com esse array de usuários? Nós vamos mostrar lá na view. Tá? Então vamos fazer isso aqui. Vamos copiar esse código e vamos lá para o editor. Então olha aqui. Copiei e colei o código. Estamos aqui. Tá vendo? Só coloquei e adicionei o quê no nosso controle? Este array de users. Correto? Olha só que louco. Então como é que eu vou mostrar esse array agora na minha view? Nós vamos entrar numa diretiva que eu não vou falar muito a fundo porque a próxima aula é sobre ela. Tá? Então agora nós vamos iterar neste array utilizando o ngRepeat. Olha aqui. Eu já coloquei aqui uma lista. Está vendo que é um U. Dentro eu tenho o LE. Correto? E aqui estou utilizando a diretiva ngRepeat. Como é que ela funciona? É muito parecido com o forIn do JavaScript. Você vai colocar qual é o objeto que você vai receber o valor de cada elemento. De users. Então user in users. Onde users é o quê? O meu array que está no escopo do controller. Então o controle está sendo utilizado no body. Então eu tenho acesso a este array definido no controller. Correto? E bem simples. Depois basta eu pegar os seus valores que eu tenho no meu objeto. Como o name e e-mail. Está correto? Isso aqui é um forIn bem simples. Corretinho? Deixei aqui. Está salvo. Vamos executar então este código e ver o que está acontecendo. Olha só que beleza. Ele só pegou e listou. Muito simples. Isso aqui não tem nenhum segredo. Correto? De como utilizar um ng-repeat para mostrar esses dados do nosso controle. Está certo? Beleza. Está muito simples. É isso. Olha que fácil. E agora? E se a gente quiser fazer dois controles? Porque como eu falei, a gente pode definir dois controllers. Correto? Para o nosso código. Para a própria view. Eu posso definir dois controles. Está certo? Então eu vou pegar aqui. Vou salvar o diferente. Só para deixar este código certinho. Exercício 02. Controller. 2. Porque vai ter dois controllers. Está cheio de código aqui. Está louco. Mas tudo bem. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer este esquema aqui? Então eu vou fazer um outro controller aqui. Bem nesse esquema. Bem no padrãozinho. Que vai se chamar o que? Então. É. User curso. Tá? É. Curso. É curso que eu dou. Curso controller. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu tenho que criar todo este meu esquema. Que nós temos aqui. Correto? Para o curso controller agora. Está vendo que eu só concatenei ele ali. Correto? Eu posso. Então definir diversos controllers nesta forma. Beleza? Então aqui eu só vou mudar o meu curso controller. E agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui para cursos. Está certo? E aí o nome do curso. E vou colocar quem é o professor. E aí o professor. Então está lá. O BIMIN. Está certo? Quem mais? Deixa eu colocar aqui. O Ivanzinho. Learning Machine. O BIMIN. Aqui é a Suíça. Títio. Ivan. Está certo. Vamos colocar mais um. Não tem problema. Maravel. Maravel. Pronto. Aqui. Agora nós temos também três cursos aqui. BIMIN cursos. Por exemplo. E aqui é o BIMIN usuário. Só para a gente ter uma definição melhor. Está correto? Então agora nós temos o que? Dois controllers. No nosso módulo BIMIN. Como é que eu vou utilizar o segundo controller. Dentro disso aqui. Bom. Vamos pegar então. Vou criar um div. Olha que simples. Vou criar um div. Tchum aqui. E vou fazer a mesma coisa. Com o nome dessa diretiva. Do NG controller. Passando. Curso controller. Está certo? Beleza? E aí eu posso fazer o que? Mesma coisa. Olha que beleza. Mesma coisa com esse Wily aqui. Dentro. Só desse controle. Está certo? E aí eu vou colocar o que? Que então é curso em cursos. Está certo? E eu vou mudar aqui para curso. Teacher. Está certo? Beleza. Então vamos ver o que está acontecendo lá no nosso código. Então exercício dois aqui. Está lá. Está vendo? Que beleza? Está certinho. Ele retornou. Vamos colocar o título também. Olha só. Vou colocar aqui então. Opa. Um H2. Correto? Já estou ali dentro de outro. Título. Olha que beleza. Então. Olha que legal. E o que acontece, por exemplo. Vamos ver aqui. Que eu não tenha esse título definido em cursos. Eu tenho título em dois controllers. Correto? Olha. E se eu tirar do filho? Está vendo que o controller. O curso controller. Ele é filho do meu user controller. Porque ele está dentro. Então ele é diretamente filho. Que é ligado ao user controller. Correto? Olha só. Vamos ver. Está aqui. Ele pegou o qual? O valor do pai. Porque ele está definido. Pense que o meu curso controller. Ele está dentro do escopo. Do user controller. Então os valores que eu tenho em user controller. Eles também são acessados dentro de curso controller. Olha só. Eu posso mudar a minha definição aqui. Do meu for each. Desculpa. Do meu manager repeat. Para cá. Estou certo? Coloquei aqui dentro. E o user está dentro do curso controller agora. Pronto. Ele funcionou. Você está percebendo então. Que todas as definições que eu faço no meu pai. Elas são acessíveis. O que? No meu filho. Isso é muito importante. A gente entender. Porque há essa herança entre os dois. Realmente. Está certo? Então isso você tem que entender bem legal. Essa parte do... Da hierarquia de controllers principalmente. Está certo? Olha que maneiro. Beleza? E se eu te falar que nem é essa forma ainda de controller que a gente vai usar. Olha só. Tem mais um esquema modificador aí. Que queremos utilizar. Que é o controller S. Por que isso? No controller S. Você está definindo. Qual é o nome desse objeto. Por exemplo. Que vai receber o escopo. Né? Essa função do nosso controller. Como assim? Isso aí é muito bom para a gente evitar problemas com escopo. Tá? É como. Tipo. Você está começando. A gente está começando bem debaixo. Vamos ter problemas muito significativos agora. Mas isso aí vai. Ó. Poupar muita treta futuramente. Eu garanto para você. Não é à toa que os caras lá. Eles falam para a gente usar dessa forma. Né? Então. A gente vai seguir as melhores práticas. Tá? Eu não vou ficar mostrando para vocês. Todo o código escopo. Para depois pedir para vocês mudarem. Não vai ser assim não. Nós vamos começar já nas primeiras aulas do jeito certo. Bagulho louco. Né? Atualizado para caralho. Então. Controller S. Como é que nós vamos escrever? Olha só que simples. Na definição de onde utilizaremos o controller. Você vai colocar lá o nome do controller. S. Aí o nome desse objeto que você vai colocar. Vai receber esses valores do nosso controller. Por que isso daí? Isso vai modificar a forma como nós escrevemos nosso controller. Como? Olha aqui nesse código. Perceba então. Que agora dentro da função. A gente não vai precisar do scope. Porque o próprio this. Ele é o scope. Ele tem os valores dessa função. Então a gente não precisa mais injetar um scope aqui. Olha que beleza. Não é necessário. Tá certo? E aí a gente evita de ficar utilizando scope. E usando scope. Chamando scope de pai. Com parent scope. Etc. Aí isso te força. A escrever um pouco mais. Vamos dizer assim. Corretamente o código. Isso são os próprios desenvolvedores e tal do Angular. Contribuidores que nos aconselham a fazer dessa forma. Eu também não usava dessa forma até começar a utilizar o style guide do John Papa. Eu também não gosto de this. Eu vou falar pra você. Você acha que eu tô achando maravilhoso essas paradas. Não é né mano. Mas é bom a gente utilizar da forma correta. Tá certo? Bom. Então ótimo. Vamos colocar esse código lá. Vamos refaturar nosso código então. Tá certo? Eu tô aqui então. Naquele código antigo. Beleza? Eu vou salvar ele. Save as ó. Eu vou colocar aqui. Como exercício 3. Controller as ó. Controller as. Exercício 3. Controller as. Tá certo? Então agora vamos refaturar esse nosso código. Primeiro. User Controller as. User. Tá? E aí o que que isso vai acontecer na minha view? Quando eu defino dessa forma. Então eu preciso utilizar agora. Ó. Esse objeto. Na chamada das coisas necessárias. Ó. Por exemplo aqui. User.titulo. E se eu for fazer no curso do Controller também. Então é ó. As. Curso. E lembrando. Vamos colocar o título aqui. Um H2. Agora eu uso. Ó. Agora eu posso definir qual o título que eu quero. Você lembra que a vez passada. Se eu não colocasse o curso lá embaixo. Aqui ó. Ele usaria do meu pai. Tá? Mas dessa forma. Como eu vou definir aqui. Não tem mais como ele fazer isso. Eu estou. Realmente pegando apenas o do curso. Tá certo? Aí que está a diferença. Então nós temos o que? Uma contextualização melhor. Do nosso escopo. Das nossas variáveis. Tá certo? E aqui por exemplo. Tá vendo? No users. O ng-repeat. Eu tenho que colocar aqui ó. User.users. E no curso a mesma coisa. É óbvio. Correto? E agora. Vamos modificar o que? A nossa função. Do próprio controller. Tá bom? Vamos tirar o que? os injects. Que a gente não vai precisar do scope agora. Tá bom? Sem esse scope. Sem esse scope. E agora. Vamos. Apenas mudar. Aqui ó. Scope. Para this. Ó que beleza. Tá certo? Vamos confirmar. Vamos confirmar. Se está correndo. Tudo certo? Controller. As ó. Pimba. Ó lá. Tá certo. Só que. Tá tudo. A gente chamou os dois títulos. Um atrás do outro. É por isso só. Mas está certinho ó. User. E cursos. Beleza? Vamos aqui ó. Só arrumar. Essa parte dos cursos aqui. Eu vou voltar. A minha listagem. Para cima. Para ficar mais bonito. No nosso avio. Lógico né. Vamos ficar dando brecha aqui. Aqui. Tira esse título. Beleza ó. Agora está mais bonito. Tá certo? Ótimo. Então vamos voltar. Para o nosso slide. Bom. Você deve que saber ali com o JavaScript. Você conhece um pouco o JavaScript. Que usar Diz né. Dá merda. Dá merda às vezes. Por que que o Diz dá merda às vezes? Porque o Diz. Ele tem um valor. De quando ele é chamado. No contexto. E não esse valor. Onde nós estamos criando agora. O controle. Porque isso. É coisa do JavaScript. Né. Quem começou as aulas de Node lá. Teve. Alguma. Um artigo também. Que precisava falar sobre isso. Tá bom. E agora. O que que nós vamos fazer. Para melhorar. Então não termos problema. De escopo. Utilizando Diz. Ah. Vamos usar a técnica malandra. A técnica do VM. Hum. Como que é isso. Da onde que vem esse VM? Lembra daquela porra que eu falei. Cedo. Model. Viu. 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 Vamos apenas jogar o valor de Diz. Então quando criamos o UserController. Setamos essa variável ao local VM. Que também. Lembra aquela técnica do DET. VAR DET igual ao Diz. É exatamente essa bosta. É a mesma coisa. Só que chama VM. Porque é padrãozinho. Para falar que é um ViuModel. Tá bom. Para falar que essas variáveis estão indo diretamente no módulo. Para Viu. Vamos falar assim. Tá. Então olha. Bem simples. Bem simples. Só é fatorar para VM. Né. Vamos para o código. Então vamos fazer isso daí. Aqui no meu código. Eu vou fazer o que. Vou até salvar. Save as. Controller as VM. Tá bom. VM. Beleza. E aí. Bem simples. Né. Vamos fazer aqui então. VAR VM. E opa. VM igual a Diz. Correto. Vamos colocar na nossa outra funçãozinha. E aí. Apenas. Oh shit. Né. Apenas modificar nos Diz com AVM. Agora não teremos mais nenhum problema com isso. Vamos dar um confere. No nosso controller. As VM. Olha lá. Beleza. Tudo correto. Sem nenhum problema. Tá bom. Então. Esse é o nosso padrão real. Que iremos utilizar. Baseado no Style Guide. Do John Papa. Eu vou até deixar o link do Style Guide. Na descrição desse vídeo. Pra não ter erro. Tá certo? Agora é óbvio que vamos terminar a aula aqui. Com nossos exercícios. Ó. Bem simples hoje. Paulinha. Simplesmente. Eu quero que você crie mais um controller lá no nosso exercício. De professores. Né. Ali como a gente tava colocando teachers dentro do objeto. Seguindo o nosso último padrão. Foi definido ali de VM. E no segundo exercício. É só criar. É só adicionar o seu filtro. Em algum dos seus valores. Que tá sendo mostrado no G. Repeat. Tá. Então. Já coloca algum valor. É. Que utilizável. Pensa o filtro. Já pensa aí certinho. Tá bom. Não vai ter padrão no. Agora. Nesse controle. Pra professores. Que eu só quero ver como é que vocês vão fazer mesmo. Bem simples o exercício aí. Né galera. Beleza. Então ó. Hoje a aula foi sobre. Controllers. Aguarde a próxima aula que tem continuação disso aí. Beleza. Até a próxima. Bimim.